Rapaziada no canal, mais um vídeo aqui de novo. Galerinha, eu vou estar apresentando aqui o meu amigo Andrei aqui. E aí, Ramara? Esse é o primeiro vídeo dele que está participando do canal. Vê se eu gostei. Galera, eu vou estar mostrando aqui os cachorrinhos. Só deixa esse bicho aí. Essa é a reação pra ele. Olha ali, olha ali a mãe. Não passa a mãe. Não, mãe. É, mas tem cachorrinho, tio. Caraca. Não passa a mãe. Não passa a mãe. Não passa a mãe. Aqui me parece ser um novo. Aqui é uma monça. Ela deixa pegar os filhos assim. O outro não, o outro é mais bravo. Olha os filhinhos do cachorro branco lá. Ferainha, se você quiser adotar um aí, tá? Me serão em contato com o atrizado. Aqui é pequenininho. Isso aqui é uma monça. Olha quem tá ali, tá querendo não já? Vem Guto, um primeiro. Será que a gente deixa eu pegar aqui? Pega essa mona. Parece um monte de galinha vindo. Sou o dono todo. Olha o pedaço daqui, como é? Brasil. Papo, tu pode dar? Ah. Pega. Pega. Isso aqui é um macho. Isso aqui é uma fêmea. Uma fêmea daqui. Isso é um macho, é? Não pega não. Ai! Que medo. Então galera, foi esse vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa o seu like aí com o meu amigo Andrei. Então se você gostou, deixa o seu like aí com o meu amigo Andrei. Então se você gostou, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.